São Paulo foi o destino de muita gente que veio pra cá em busca de novos horizontes e que ajudou a erguer a cidade. Entre essas pessoas, estavam muitos presbiterianos que chegaram aqui no século XIX, como o casal Chamberlain, que fundou o Mackenzie em 1870. E como agradecimento, a cidade instituiu oficialmente o Dia do Presbiterianismo, a ser comemorado no dia 18 de outubro. Um evento, realizado no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, marcou a aprovação da lei que instituiu a data, com a presença de várias autoridades eclesiásticas. Essa homenagem aqui é uma homenagem justa. Eu acho que tardia poderia ter sido feito antes, eu acho que essa lei poderia ter sido aprovada bem antes, mas mesmo que tardia, ela vem a reconhecer. Ela vem através da Câmara Municipal de São Paulo, dizer aos cidadãos da cidade de São Paulo a existência desse trabalho, o reconhecimento desse trabalho, a contribuição para a cidade que tem dado os presbiterianos aqui na cidade de São Paulo. 18 de outubro foi escolhido por ter sido o dia em que o missionário Alexander Blackford realizou um sermão histórico no centro daquele vilarejo, e que mais tarde se tornaria a maior cidade brasileira. Quando o reverendo Blackford chegou, tinha menos de 30 mil habitantes, poucos anos depois já estava com 70 mil, quando chegou no ano de 1900 já estava com 200 mil habitantes, quando chegou a 1920 já estava com 500 mil habitantes. Então os presbiterianos pegaram exatamente o início desse crescimento vertiginoso de São Paulo e participaram desse crescimento, contribuíram para esse crescimento, principalmente com as igrejas e com a escola americana. E o Mackenzie, como herança viva da chegada daqueles missionários, marcou presença no evento. Afinal, a instituição formou milhares de profissionais que deixaram sua marca na cidade. Quantos engenheiros, quantos arquitetos, quantos advogados, quantos professores, quantos administradores trabalharam e contribuíram para que São Paulo alcançasse o porte que hoje ostenta. A CIDADE NO BRASIL